Fala, tudo bem com vocês, eu quero trazer mais um vídeo para o canal E dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês de Epic Seven E vocês podem ver que eu não estou na minha conta habitual Ou na minha conta que eu trazer vídeo para vocês, porque Eu fiz uma conta nova agora Para ver se eu começava a trazer um conteúdo diferenciado para vocês Que é tipo sério, Dungeon Fighter está cheio de Dungeon Fighter no canal Eu já tenho muita ideia, sei que dá para fazer uns tutoriais e tal Mas eu quero dar uma acalmada com Dungeon Fighter, está com muito Dungeon Fighter no canal E eu estava com vontade de trazer Epic Seven para o canal, só que eu não sabia o que Aí eu pensei, ah, por que não criar uma conta nova e fazer conteúdo nela? Bom, a ideia dessa conta aqui vai ser o seguinte Eu vou ver em quanto tempo demora para poder fazer até o 10x10 no modo normal do jogo Como assim, tio? É mais ou menos a parada aí mesmo, tá ligado? Vou fazer as coisinhas aqui, pá, e bordo e pirulito com a conta E sempre que eu estiver chegando perto de um final de um continente Eu vou fazer um vídeo para vocês Para poder mostrar como é que está o desenrolar da conta Não, eu não parei de jogar na minha conta principal Mas como é para trazer conteúdo, eu resolvi fazer essa conta aqui Uou, o jogo está em inglês ainda Eu tenho que... Depois eu tenho que mexer nisso aqui E demorou para mim fazer isso aqui Porque eu estava fazendo um hero Para ver se eu vim uma conta razoavelmente agradável Mas cara Tava difícil, velho, de uma conta boa Juro pra vocês Eu acho que eu fiquei 3 dias tentando pegar uma conta Fiquei 3 dias tentando pegar uma conta legal Mas, pô Tava sinistro, vim Quando eu vi um personagem 5 estrelavão Mas tudo o resto em volta de geral Eu cheguei a pegar uma conta que um arroa Então, vai voltando Tem uma conta que eu fiz Que veio 3 seeds, velho 3 seeds e mais nada Tá ligado? Tipo, é meio complicado Aí, essa que conta aqui que eu vi Que hoje que veio legalzinha Que foi Com a Dash, o Dingo e a Dominiel Eu posso até jogar em live com eles também O Dingo é sempre divertido Eu espero que você esteja pronto Call, Mercedes, preparação completa Radiante, fulgante Fulgante Não, a voz da Dash na inglês É muito estranha Eu vou liberar meu poder Ah 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 E tipo, ó, eu acho que eu peguei essa conta aqui, era meia noite. O horário que eu tô gravando esse aqui, acho que é um e meia da manhã. Só não dei uma avançada melhor porque, né, eu tô indo com calma, tô olhando a história e tal. Mas depois eu leio, é que eu tô gravando, vamos focar no desenrolar do negócio. Esse labirinto que vem agora. Tem outro também, né? Daqui a 7 dias, nessa conta aqui, eu vou conseguir pegar um pergaminho 5 estrelas. Vamos ver o que eu posso ganhar. Eu vou fazer essa missão aqui pra liberar a Yuno, ainda bem que eu tô indo no evento, cara. Eu vou ficar formando essa segunda conta aqui pra ver se eu consigo pegar a Yuno e algumas coisas na side. A preferência vai a Yuna, pra não ter que fazer a quest dela na mão. Que meu amigo fazia a side story da Yuna. É muito demorado. É nesse mapa aqui mesmo que eu tô fazendo. Tem um sistema de, tipo, a gente não matar esse bicho aqui, esse grandão aqui de trás. Pra ele ficar, acho que é, não, não é ele não. Não matar esses bichinhos aqui da frente. Pra ele poder ficar sumando uns canhões. E aí, sério, eu ficava aqui, uma, duas horas batendo nos bichos e saia pra ver o quanto eu tinha matado. E só por isso aí, eu só vim aqui com suporte. É horrível a side dela. Meu Deus do céu. E eu tô fazendo vídeo, não fazendo live, quando eu come pra começar. E é porque... Ahn... Pra mim, fazer live vai ficar muito ruim porque eu pensei que vai alagar demais. Só de eu ficar gravando aquele, a... É talagaço. Eu vou lutar. Por Nixie. Como eu não matei ninguém, vou ter uma 3 porrada, deixa eu usar o shield. Call. Mercedes. Preparação completa. Blaze. Uma coisa que eu não sabia da da Miniel, é que ela dava... Coisa. Que ela dá... Combate Regnish. Não sabia disso. Ingredientes frescos, bem embaixo do meu nariz. Ha ha! O dinheirinho de hoje é uma comida de todo corso. E o Dino... Cara, esse boneco é muito bom, cara. É completo. Eu espero que você esteja pronto. Ele tira o debuff, ele diminui o cooldown de um turno. Isso aqui é sem dar os awake. Sem dar as melhorias no quando despertar. Diminui o cooldown de todo mundo em um turno. E recupera a vida. É muito da hora ver isso aqui. Eu vou liberar a minha poder. Obeia-me. Aquele nome do meu time, tá legal. Um outro boneco que eu peguei... Um outro personagem. Que eu peguei, que eu gostei muito. Na verdade, dois. São três estrelas, mas são bons. Que é a... Glória. Que eu vou upar depois. E a... E a... E a Carmine Rose. Que é um bom DPS de fogo e de single target. Que ela não já tem um tipo de mão pra golem. Ó, eu tenho a Dominiel pra usar como suporte. O Dingo. O Dingo. Ah... A Messete, se eu precisar de um bichinho em área. De dano em área, mas acho que não vou precisar. Ah... A Clure, que eu preciso só deixar ela no Awakening 3. Que ela é no nível 30. Pra ela quebrar a defesa. E a coisa... Ah... A filha da mãe lá da... Que eu falhei agora. A Dominiel. Não, a... Crimson Rose. Pra ela poder quebrar a defesa. Quebrar a defesa não. Pra ela ter um porradão forte mesmo. Tipo... O ele dá pra fazer. O Ivern. Que é o foco do roleloco. Tenebra Espectral. Desfumar o quê? Que é o presente que você sentiu a gente. Te dá o poder do Arquidemônio. Eu vou lutar. Mas depois a gente leva 11 minutos de vídeo. O bagulho é doido. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Eu vou lutar. Tilt! Deixe-me! Eu vou liberar o meu poder. Luz radiante. Ingredientes frescos dentro das minhas notas. Preparar o meu poder. Eu não vou perder o meu poder. Eu não vou perder o meu poder. Lua. Mercedes, preparação completa. Omei-me. Não se preocupe. Fulgante. Fulgante. Eu vou agarrar um pouco. Em nome de Nick Freeze. Depois eu lê no próximo turno. Eu acho que eu devo. Mas se eu não me engano eu tenho que dar sangramento. Tá, vambora. Cai pro pau, mulher. Ingredientes frescos dentro das minhas notas. Pegue isso. Eu vou lutar. Espírito. Do Norte. Eu vou liberar o meu poder. Calma. Unveil seu olho de terror. É, Mercedes. Tudo tá sinistra, cara. Tudo tá sinistra, cara. Dando que é bom tudo tá dando. Cara, diminui o combate de geral. Comandante. Comandante. Agora. Vamos lá. Espero que você esteja pronta. Oceano. Preparar ingredientes sempre bem. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Glória. Ainda tem essa... Novinha com voz de velha com... Curando pra caraca. Eu vou lutar um pouco. Novinha com voz de velha com voz de velha. Eu vou lutar. Novinha com voz de velha. Em nome de Nixie. Alguém. Nixie com voz de velha com voz. Basta do Oeste Preparar ingredientes é sempre divertido Ha ha! O dinheirinho de hoje é uma comida de futebol! É completo Com o seu dia, preparação completa É quase que cuidado cara, é pouco Tá maluco Eu tô passando fome na tenebra É, eu acho que agora acabou Ah, espera, espera Yuna Essa é a garota amiga e é presidente Por ser estudante de Rengaben Ela não é presidente, mas logo, logo vai ser Digo assim, que estiver pronto Existe E o que tu vai fazer, Yuna? Quanto é a tenebra é boladona Normalmente eu não vejo essas coisas Só sai pulando Hum? Tá bom. Quem viu a side story da Yuna, lá no evento, tá ligado nos esquemas, porque o maluquinho lá é o protetor dela e os caras é 4 e ele é fodão enquanto no tempo. É uma parada dessa. Aí tipo, tu vai treinar com ela? Não, pera aí. Estalou o dedo, voltou tudo e ferro. A Sombra Invasora. Depois eu ler esse aqui. O tutorial. Vamos pegar os prêmios de campanha e vamos ver o que eu vou conseguir. Que artefato vai ser esse? Ah, eu não vou fazer sumo... Sem sendo coisa. Olha, eu peguei uma caudra. Isso aqui é bom pra... Pra me colocar na... Na... Garmin Rose. Mas como eu ia dizendo, eu só vou completar os sides ou fazer sumo quando for fazer. Deixa eu ver aqui o que eu peguei. Mais um set de HP. Não sei quem eu vou botar esse troço aqui não. Mas bom galerinha. Esse aqui é o vídeo de hoje. Já tá bem longo já. Espero que tenham gostado. Se gostado, você vai compartilhar. Se gostou, não se inscreve aí. Lembrando, se vocês quiserem dar alguma ideia do que eu posso fazer aqui na conta, pode deixar nos comentários. Tirei com a fã pra aqui. Valeu, falou e um abraço. Fui. 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 Fui.